Música Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo, o jogo da vida O jogo da vida, o jogo da vida Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo, o jogo da vida O jogo da vida, o jogo da vida Perder é a pior alternativa Está bem, é o que me convence, não tem Vou correr atrás pra não ficar sem Não tem ninguém que feche o meu percurso Prosperidades em versos, definem tudo Sabem que é um tudo, realizar sonhos e ser feliz É o que sempre quis e todo mundo quer Mas não tá fácil, é, a cada fase estágio Se perdi, recomecei e nunca desacreditei Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo O jogo da vida, o jogo da vida, o jogo da vida Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo O jogo da vida, o jogo da vida, o jogo da vida Ideia sempre à frente, quero conhecer, estabelecer ideias No antes e agora, vou-me embora Faço o que quero, só espero viver intensamente Erro muito, mas aprendo sempre Realizando, amando, odiando, jogando Metas e planos, desejos bons ou insanos Atitude, reações, corações, redades, ilusões E o jogo pro sério Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo O jogo da vida, o jogo da vida, o jogo da vida Ao amanhecer, ao anoitecer, um dia após o outro Sou parte de um todo, estou jogando o jogo O jogo da vida, o jogo da vida, o jogo da vida O jogo da vida, o jogo da vida Estou jogando o jogo da vida, o jogo da vida, o jogo da vida Estou jogando, sigo jogando Até o final, pois na vida, um bom jogador Dribla, problemas na medida do possível A vida é um, 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 um Tô perdão, não, não, que foi nós, damos nosso show Só da sua ex Xingu 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 Xingu